O camarote mais cheiroso, o camarote mais bonito, o camarote mais assediado da FIVE é o camarote do SBT interior, esse barbudo aqui é o nosso supervisor, o grande Paulo contato comercial Havana é de anos e anos, todo mundo já conhece mas um sucesso, né, claro, na FIVE e SBT interior não poderia faltar Com certeza, parceria com a Cristal, com a FIVE aqui, o SBT tá fazendo um sucesso danado a marca, a presença, é isso aí, a galera tá louca aqui com o Zavadão Você como mulher, representando as mulheres do SBT, sucesso avistado da FIVE como falei pro Paulo, com grandes parceiros e o mega show do Zavadão e a FIVE junto com o SBT É um complemento de tudo junto, é muita festa, mas essa festa principalmente pros nossos clientes, pra todo mundo que tá aqui nos prestigiando, é uma festa enorme pra vocês Ô Paulo, lembrando que tem mais eventos pela frente que o SBT vai dar junto, né até dezembro de 2017 Rapaz, a semana que vem, Expo Prudente Daqui esse é o clima do SBT interior, o camarote mais assediado aqui na Fiesta na FIVE Enquanto o Zavadão canta, o Paulo aqui dança, bora galera Mas se o seu telefone tocar, lá pras três ou quatro da manhã Eu não vou nem atrás, é a tarde A gente se encontra o amor pega bolo, a gente se ama e depois Amar de novo, sem vergonha e descarada É o nosso jeito safado A gente se encontra o amor pega bolo, a gente se ama e depois Muito bom Além do Zavadão, o que mais você tá curtindo aqui no show? Vai ser Henrique, Diego, Jades e Jades, são muito bons Então convida todo mundo pra vir pra cá então Vamos gente, Presidente Vestesal FIVE 2017 Até domingo E você Danilo, fala pra nós Além de tá curtindo o Safadão, o que mais você tá curtindo aqui hoje? Tamo convidando aqui eu, minha esposa, Elaine Tamo convidando todos vocês a vir pra FIVE Uma festa bacana, muito top Muitos shows bacanas pra vocês Vem comigo, vem conosco, vem com a gente Até domingo Até domingo, vem com a gente Galera, então tá aí todo mundo convidando Vocês sintam-se convidados de Prudente da região aqui na FIVE Diretamente de Presidente Vestesal Pra vocês do SBT Interior Em nome das mulheres lindas, cheirosas e maravilhosas Tá aqui a belíssima Moara Cunha Que entende muito de animal, gosta de animal Também é candidata, a rainha da festa do peão da Expo Prudente O que você está achando dessa Expo Maravilhosa da FIVE e o show do Safadão, é claro? Boa noite, gente, tudo bem? Como curtiu essa e Safadão? Muito bom, maravilhoso O que você tem a parada do nível da festa da FIVE aqui com o show do Safadão? Uma festa super excelente, gente Impecável, maravilhosa Bom, galera Vem muito mais gente bonita por aí Do camarote do SBT da FIVE com o show do Safadão aqui no SBT Interior Eu vou entrar no clima também, tá pensando que não sou de ferro não Tem que dançar também É o Safadão cantando lá Ó, tá tremendo um pouco, mas faz parte E aqui tá todo mundo passando pra lá E soltou Quem não devia soltar O problema é se ela gostar Ninguém vai conseguir frear Quando ela começar a rachar na batida do par Bebeu, desceu, vomou no chão na batida do par O camarote do SBT receberam celebridades, autoridades e também empresários Não só de Prudentes, mas da região e do Brasil Como o Rafael Parintes da Unicolchões Rafael, você como grande empreendedor, não só no ramo de colchões Mas também um cara que gosta de entretenimento O que falar da FIVE? O que falar desse sucesso? Olha, Vaguinho, na verdade É a segunda vez que eu venho aqui nessa festa E hoje eu tô impressionado Com o tamanho da qualidade da organização dessa festa Eu, Rafael, em nome da Unicolchões Quero agradecer a você, ao seu programa Aos organizadores Porque eu tô impressionado Essa é a única palavra que eu tenho De 0 a 10 que nota você dá 1.000 Rafael Parintes da Unicolchões Aqui na FIVE, aqui no camarote SBT interior E já pensou A TV no volume mais alto Bom, galera, a cerveja que tá molhando a garganta desses apaixonados É a Cristal, essa amarelinha Que todo mundo tá tomando Safadão já tomou também Tá aqui o grande amigo Renato Padovan Supervisor da Cristal Não poderia faltar a Cristal aqui, né? Sem dúvida A Cristal é muito presente aqui em Venceslau E a gente tem que agradecer muito A comissão organizadora E toda a população de Venceslau Que aprecia muito a nossa cerveja Tanto é que nós somos líderes de mercado nessa cidade Então, pra nós É uma honra estar presente nessa festa Sempre A gente sabe que vocês vieram com a roupagem nova pra 2017 Vem coisa nova da Cristal Porque a Cristal sempre marca presença Em todos os eventos populares A Cristal tá marcando presença É, a Cristal Ela tá uma plataforma específica Principalmente Pra eventos O chá do acountry A festa de peão Exposição agropecuária Então, a nossa roupagem A Cristal continua a mesma Mesmo sabor Mesma qualidade E sempre Porém com uma nova roupa Né? Mas sempre vamos estar presente Em todos os eventos da região Sem dúvida nenhuma Tá aí, galera Diretamente aqui O presidente de Venceslau da FAB O grande supervisor da Cristal Renato Padovan Aqui pra tela do SBT Interior